Agora é 20, sou o Jaldo Neto, o meu filho. Toda criança deve ser vista de uma forma integral, para que ela cresça saudável e se desenvolva plenamente. Com o pensamento de a criança de hoje é o nosso futuro amanhã, Jaldo Neto implementou o programa Criança Feliz, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral na primeira infância dos pequeninos. Para mim, me ajuda muito, porque desenvolveu ela, eles vão fazendo tratamento com ela lá, toda semana eles vão fazer a visita. Meu filho faz parte do Criança Feliz, ele gosta bastante. É uma coisa que ajuda bastante ele a desenvolver a escrita, a fala, o brinquedo. Quando ele vê as coisas que são diferentes, que ele nunca viu, ele se adapta muito bem. É, eles vão em casa, fazem atividade com ela, assim, com banquedos, com desenho, vão conversar. Só fica na minha casa. Eu já cheguei lá também, ele ficou, porque eu fiz oficina também lá, e ele ficava lá também na salinha da biblioteca brincando, enquanto eu fazia costura, né? Aí ele ficava lá. Temos visitadores do Projeto Criança Feliz, no qual fomos contemplados como o município que mais atuou com esse projeto do Estado. Fomos parabenizados pelo governador, porque aqui o Projeto Criança Feliz funciona. Os visitadores vão na sua casa, atendem suas crianças, né? Todas as vezes levam aquilo que você precisa. Então, você que foi atendido, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. No dia 15 de novembro, que você vote 20, para que isso não pare, para que a nossa cidade continue crescendo, e você sendo atendido com respeito e carinho. Muito obrigado, fique com Deus, e vamos até o dia 15 de novembro. Quem fez e sabe como fazer, vai fazer muito mais por engenheiro Paulo de Fronten. Agora é 20!